Boa tarde pessoal, tudo bem aí contigo? Nós estamos aqui em Joinville, Santa Catarina, no norte de Santa Catarina Aqui na parte alta de Santa Catarina Escuta, vamos dar um giro aí? Vamos Nós fomos lá no aeroporto e agora vamos contornar tudo isso aí gente, tá? Vamos ficar perdidos aqui dentro de Joinville agora Mas vamos mostrar aí um pouquinho desse maravilhoso município Tem uma estrutura muito grande aí E vamos ver Dá uma olhada lá que eu fiz um vídeo lá do aeroporto Hoje é dia 30, né? 30 de julho de 2022 2 horas e 7 minutos da tarde Num sábado lindo, 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 lindo Nós viemos filmar um parque, né? Parque da... Bem linda Então a gente tá fazendo um... Pera aí, aqui tem que... Tem alguma coisa aqui Tá, então como a gente tá... Tá pro Joinville, a gente tá fazendo um giro por aí Um passeio assim, aleatório, né gente? Só tô mostrando aonde que fica as coisas aqui, ó Pra quem conhece, tudo bem Sabe a gente, aonde que tá, tudo direitinho Isso, então tá tudo capricho aí É um parque bonito Dá uma olhadinha no vídeo lá Puxa diferença de poço Se tiver por aqui, é ótimo dar um passeio lá, tá? Contemplar Passear Bater foto Eu não tenho como saber o nome da avenida aqui, tá, pessoal? Nesse momento ainda, tá? Deixa eu ver aqui Centro? Tá dizendo pro centro lá Vamos lá pro centro, então Santos Dumontes Santos Dumontes? É É, Santos Dumontes é essa avenida aqui, ó Lá de esquerda aí, tá dizendo que é só ônibus, tá, pessoal? Vamos passear aí Vamos passear dentro dessa cidade lindona aí, ó Grandona aí, ó É a Joinville Joinville é a mais populosa de Santa Catarina, tá, pessoal? Aqui, agora tem que entrar aqui Vamos vindo, vamos vindo, vamos vindo, vamos vindo, vamos aí E agora? Certo É, tem que ver Gasolina aqui tá cinco reais e trinta e nove centavos, gente Mas paguei hoje na BR lá Paguei a cinco reais e vinte e nove centavos, tá? Olha o ônibus lá, gente Que circula aí dentro do município, ó Aqui é o ponto de ônibus, ó É o ponto de ônibus aqui, ó A placa diz ali, bairro Glória, museu do imigrante e Spoville Vamos em frente, o sinal tá aberto, vamos em frente O lado direito aí é só ônibus, tá, pessoal? Vamos passear Vamos passear dentro dessa cidade bonitona aí Rica Poderosa Muita indústria, gente Muita indústria mesmo tem nesse município Prefeitura, catedral Museu do imigrante Lá pra frente, tudo lá pra frente Vamos lá, as plaquinhas Leva a nós Agora a rua é Blumenau, né? Sim Centro, zona sul Nada mal atravessar a cidade toda Nota aberta Lá pra frente Polícia civil Segundo Espoville Centro de eventos Centro Lá pra frente Fechou, fechou, fechou Ensina, né, pessoal? Se você, por gentileza, aí se você quer ver mais alguma coisa diferente de Joinville Eu tenho uns vídeos aí, legal, tá? Dá uma olhada aí Com todas as informações Todas as informações da história do município Tudo direitinho aí, tá, né? Tem muitos vídeos do município de Joinville ali Vamos lá Sábado, né, gente? Sábado da tarde Duas e quinze Duas e treze minutos da tarde Um dia lindo Não podemos perder, né? Rodoviária, Museu de Arte e Museu do Sambo aqui Lá pra frente A Rodoviária Repare como é que são as coisas, ó Avenidas As fachadas das empresas O trânsito Hospital Materno Infantil Catedral Rota dos Museus Hospital Materno Infantil À direita Centro, lá por centro Vamos lá Não aberta o sinal Santuário de Jesus Museu de Arte Lá pra frente Lua Pluminal, já Veros 101, Glória Escovilhe Campo Cultural Antártica Antártica Museu do Imigrante Museu do Imigrante Lá pra frente Rodoviária Centro e Vento Aqui, a esquerda Será que vamos ali, né? A placa A placa de centro Zona Sul Iber 101 A direita Lá É, nesse sábado aqui Tá tendo Uma apresentação de danças Aqui em Joinville, né pessoal? Pra quem tá aí Tá show de bola A plaquinha lá na frente Diz Vila Nova Costa de Silva Expo Centro Luternidade Código de Visor Lá pra frente Centro e Vento Irante Museu do Subaqui Centro Lá pra frente Aqui pra esquerda Vai pro Subaqui Lá A linha direita Vai pra 101 Sinal tá aberto Centro Hospital Dona Helena Zona Sul Fica olhando Que casa bonita Lá Aquela casa antiga Fica olhando Lá Acho que é o hotel É o hotel, né? Aqui que rua é seguida No Plumenau Grandona, né? Essa é o Plumenau Hall Tipo Vamos seguir, gente Vamos fazer um passeio, ó Prefeitura Aeroporto 061 Sinal tá aberto Vamos seguir em frente Olha que tipo bonito Aquele prédio lá Olha de frente ali, ó Olha que bonito Batei uma foto aí Tá aberto? Tá aberto Vamos lá Vou pôr Vou pôr Vou pôr Essa foto aí Na capinha No vídeo E agora? E agora? Vamos entrar aqui Então vamos pra esquerda Vamos passear um pouquinho pra cá Passear já que a cidade é bonita Vamos mostrar a cidade bonita Essa aí Cocô de bombeiro Catedral Por que tá sem cliente nova? Sem cliente nova Essa rua aqui é Rua Pia do Lobo Olha o lobo aí Tá na mão aí Vamos pegar a direita aqui Se a gente foca um pouquinho Esse centrão lindo aí Do município de Joinville Santa Catarina Fica no norte Santa Catarina Pela BR-101 Tranquilo Tá na mão aí Tchau 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 Olha o ônibus de turismo aí, ó Esse daqui é o Shopping Millie Shopping Millie, é? É É Aqui tem um evento de danças aí, gente Então a turma, ó O Juiz Millie tá movimentado aí Tem uma turma bonita aí Fazendo turismo no município por causa dessas danças aí Isso é extremo, né? Eu vou achar bonita É Olha o prédio aí, né? Tá típico Só pode ir pra direita Direita, eu vou ver Aqui o batalhão, ó O negócio do exército aqui em frente, ó 62 Aqui vamos sair da rua Duque de Caxias, saindo e vamos sair da rua Duque de Caxias, saindo e vamos Entrar aqui na rua Esconde Olha o exército lá em cima, ó A bandeira linda nossa do Brasil Passa aí, gente Rápido de Caxias e 0 0 0 0 0 0 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.